Deixando as palavras saírem Sem medo que meus versos acabem Carreguei o fardo da decepção Então sofrer não vira mais uma opção, não É o medo do passado, aquilo irreparável Me mostrando que a estrada tem um só caminho Nesse chão descalço, um passo improvável Eu vou seguindo aqui sozinho Mas se eu perder, ter eu amor Eu bato na porta da tua casa Sem tudo falhar, a perna cansar Eu olho pros braços e viro uma asa Asais, asais E a minha acabou Só vou deixando as palavras saírem Eu vou deixando as palavras saírem E eu escrevo palavras assim no pegar Traz tudo perto do teu coração Componho mais dois e falo de amor De noite com o meu violão Mas se eu perder o teu amor Eu bato na porta da tua casa Se tudo parar, a perna cansar Eu olho pros braços e viro uma asa Asais, asais E a minha acabou Só vou deixando as palavras saírem Eu vou deixando as palavras saírem Eu vou deixando as palavras saírem Eu que vou deixando as palavras Eu vou deixando as palavras Legenda por Sônia Ruberti